E agora, Celso Venise! O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo! Estamos aí no segundo dia do outono e o amanhecer já um pouco mais fresquinho do que no verão. O outono chega aí com clima de verão, pelo menos durante o dia, porque as temperaturas continuam subindo e o calor pega pra valer. Aí é verão durante a tarde com 30 a 32 graus de temperatura máxima no litoral, na capital também 30 graus, no interior 30 a 32 graus. Não há chuva em toda a faixa leste paulista, muito difícil acontecerem. No extremo sul paulista há uma nebulosidade que pode interferir sobre o litoral na divisa do Paraná. E isso pode acontecer à tarde de forma isolada, algumas pancadas rápidas e podem chegar até a Baixada Santista. É difícil, mas podem acontecer no final da tarde de forma bem isolada. Já no interior pode chover mais fácil, no norte do estado, na divisa de Minas e também do centro do estado, a divisa do Mato Grosso do Sul. São pancadas isoladas também. Os próximos dias estáveis, com muito sol, protetor solar, proteja a sua pele e também com calor à tarde, refrescando levemente durante a noite. Grande abraço! A Mato Grosso do Sul A Mato Grosso do Sul A Mato Grosso do Sul